Alô! Vocês sabiam que as inscrições para o Campeonato Amador Copa do Brasil Temporada Inverno, realizado pela Weedle Games, já estão abertas? É! Então, são 500k de CP para a equipe campeã, 150k para todas as lãs que participarem, sprays e name card permanentes exclusivos para todos os jogadores participantes. Mano, pra participar é muito simples. O primeiro passo é encontrar uma lan house parceira da Weedle Games. O segundo passo é só juntar 5 amigos que sejam cadastrados no site da Weedle Games. E o terceiro e último passo, peça para a lan house enviar um e-mail para suporte.widle.com.br com o nome da lan, link dos integrantes e o nome da equipe. E caso a lan house não seja cadastrada, envie o contato dela para qualquer rede social da Weedle Games. Confira todos os links na descrição. Salve, salve rapaziada, a Martinez aqui. Eu ia gravar agora um vídeo muito rapidamente, né? Com a mod review. O modo cabeção junto com o Raikkonen, sendo que ele queria gravar com o Machado Petalas também. Com uma das armas brancas, o Machado Petalas. Sendo que eu verifiquei aqui e o Machado Petalas não está aqui no baú, né? E agora está um pouco tarde para pedir para os gêmeos e colocarem o Machado aqui no baú, né? Então eu vou ter que dar uma roletada aqui para ver se eu ganho ela. Não vai ver se eu ganho não, eu vou ganhar com certeza. Então eu vou dar uma roletada aqui nela. O machado automático é o mesmo. Ó, macete esse. Eu boto 100 caixas. Aí vai lá no 50, ó. Pou. Aí é só esperar. Assim que ganhar o Machadão, aí eu vou e paro de roletar. Aí eu deixo na mão dele para ele poder jogar o modo cabeção, que é o modo... O melhor modo que veio para o Cosfari, o modo alternativo. Tirando esse modo avelha, esses modos que vieram... Ai, ganhei. Ai, Raikkonen. Já ganhei. É muito rápido, mano. Pronto, chega. Já ganhei aqui, Raikkonen. Vem jogar. Já ganhei. É muito rápido aqui, meu filho. Cadê ele? É de secundária. Arma branca. Cadê, 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 cadê. Olha aqui, ó. Colocando na primeira costa. Parabéns, mano. Valeu, fera. Abraços do... Abraços do... Abraços do mês. Bom, vamos lá. Salve, salve, galerinha. Raikkonen, imaginei isso aqui. Queria jogar uma sala de modo cabeção, mas primeiro eu vou ajeitar minha bag. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Essa cuca vitoriosa com certeza. Foi? Deixa eu ver... Arma secundária. Cadê o gate gold? Uma das vezes combina com essa daqui. Deixa eu ver... Auro. Cadê aquela... Arma primária. Aquela arma... Aquela... M4 tiroseada fica aonde? Cadê? Achei. Achei. Segundo a bag agora. Vou com... Essa. A mouse. Com a chaba. Cera bag. Vou botar... A... Gun. Arma secundária. Botar... Botar... A desert natal. Arma branca. Vou deixar... M4... Quer dizer... A cuca imperial. Begue sim. Deixa eu ver aqui. Deixar M4 Prisma. Aqui é a desert... A drago imperial. Arma branca. Arma branca. Vou deixar... Machado. Fênix. O sassinha. Deixa eu ver... Passa a opção aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vou botar a bolsa a 6 agora. Vou treinar com essa... De sniper hoje. Deixa eu ver... Na desert. Aqui é um bagulho errado. Sem querer. Por favor. Vou deixar a Anaconda me ensinar. Ih, botei no lugar errado. Que grave. Ah, que é a conta pistola. Ah, que é a conta pistola. Cadê, 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 cadê? Cadê... Ah, que é a machado. Achei o machado petose. Eba... Aqui eu vou deixar... Essa cor aqui. Vou deixar... A super dragon. E vou botar... Arma secundária. Deixar a Anaconda me ensinar. Pronto, galera. Vamos jogar o modo cabeção aqui. Ah, iniciei de novo. Vamos ver se vai dar erro de novo. Não vou criar outra. Não tem erro não, cara. Cara, que você vai dar sal. Eu sei. Os caras... Aqui estão na hora... Faz isso. Sem nem se o cara sai. Primeiro que já foi. Peraí. Que cidade está aqui? Jesus. Quase morreu. Tá aqui. Essa cuca é muito linda, ó. Já foi de novo. Já acabei só o tamanho da minha cabeça. Quero ver, bicho. Agora eu vou com... Essa daqui. Eita, travou. Caraca, eu não botei arma aqui. É troll-me. Isso que eu ia fazer. Será que eu não equipei a baita? Nossa, travou. Nossa senhora. Não tem o que fazer, não. Ei. Não fala nada. 92, com dois tiros na cabeça. Com dois tiros devia... Mate a cara aí, que vai morrer. Eu tenho tanta rabia com esses caras com cabecinha, mano. Eu erro todos os tiros, velho. Cadê? Agora eu vou estraçalhar o corpo dele. Cadê? 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 Vou matar. Não matou. Uai. Vou matar. Vou matar tudo. Vou matar tudo. Agora sim. Eu vou me tocar com o meu machado. Cadê? Ah. Isso aqui eu pulei. Vim. Toma. Ah, se pegasse na cabeça. Eu vou matar. Cadê o machado? Toma essa colherada. Opa, cadê? Agora que eu pulei na porta. Eu vou morrer. Oh As marunham engraçado A foto E já morreu, dois, três, quatro, falei quatro, falei quatro, e quatro, ah, porque eu já tô com dezesseis, depois eu vou tá com mil, já caçou. Essa anaconda mercenária é muito apelona, vou falar a sério, vou tá só um pé, ah, vou ficar com a anaconda mercenária agora, tá, só dá na cabeça, já foi um, caralho, foi ouro ainda, quero ver um headshot, quero ver, quero ver, Foi um headshot Tá, errei tudo, nossa senhora, comecei ruim de mira, por isso que eu jogo mal do faca, eu odeio. Ah, devia ter mudado a cor da arma, vou ficar mais legal. Ah, agora segura ele. eu agora man segura oxi eu acertei o cara velho eu acerto o cara não tira nada nem mata pra cá bichinha agora vou diminuir a alternativa voadora ah, eu acertei que eu acerto e eu acertei que eu acertei e eu acertei eu acertei errrr eu acertei porra pera, ai, foi olha, Kit, pincelou bota a cara e morre segura, segura essa cara na cabeça segura, toma toma, toma tomeando tudo, velho, tomeando tudo caraca 4 seguidos no machado cê é louco ah, não pensa, hein cê é louco olha quanto eu já to em 11 minutos da pra fazer muito mais eu to com 40 já, mais 10 41 41 41 41 48 42 42 43 44 45 46 48 49 50 40 49 49 Ah! Pofa, tá nove minutos, pô! Ah, é? Eu tô acostumada a jogar por minutos Iiiiiiii Iiiiiiii Eeeeeee Hehehe A minha cabecinha, ó Tenta me ver agora Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Será que eu estou em uma laguinha? Capacete barisco É isso aí galerinha, vou terminando o vídeo por aqui Eu gostei muito desse modo cabeção Espero que vocês tenham gostado Abraço pra vocês!